Se é o inimigo que eles vão bater, Se estás em trevas e não tens poder, E a formosa luz de Deus tu em ti, Vê serás feliz assim. Se é o inimigo que eles vão bater, E a formosa luz de Deus tu em ti, Vê serás feliz assim. Se é o inimigo que eles vão bater, Se é o inimigo que eles vão bater, E a formosa luz de Deus tu em ti, Vê serás feliz assim. Se é o inimigo que eles vão bater, E a formosa luz de Deus tu em ti, Vê serás feliz assim. Se é o inimigo que eles vão bater, E a formosa luz de Deus tu em ti, Vê serás feliz assim. Se é o inimigo que eles vão bater, E a formosa luz de Deus tu em ti, Vê serás feliz assim. Se é o inimigo que eles vão bater, E a formosa luz de Deus tu em ti, Vê serás feliz assim. Se é o inimigo que eles vão bater, E a formosa luz de Deus tu em ti, Vê serás feliz assim. Se é o inimigo que eles vão bater, E a formosa luz de Deus tu em ti, Vê serás feliz assim. Se é o inimigo que eles vão bater, E a formosa luz de Deus tu em ti, Vê serás feliz assim. Se é o inimigo que eles vão bater, E a formosa luz de Deus tu em ti, Vê serás feliz assim.